Olha só essa pergunta que o Duvio mandou aqui no canal. Como saber se outra empresa já tem o registro publicado, se já tem o registro de marca? E aí? Esse vídeo aqui hoje para vocês é para ser um vídeo bem objetivo e trazer um ponto de muita importância referente a você que quer ser dono de uma marca, que quer registrar uma marca. E a parte mais importante de todo o processo de registro é a chamada, como muitos, a pesquisa da marca ou análise de viabilidade, para saber se a marca que você pretende usar aí no seu negócio, a marca que você pretende registrar, ela realmente pode ser sua marca ou não. Como o Duvio mandou a pergunta aqui, eu sei que você aí do outro lado, como muitos empreendedores, tem essa dúvida. Como eu sei se realmente essa marca já não está registrada para outra empresa? se ela já não tem um processo andando? E eu vou tentar te mostrar aqui alguns caminhos. E essa dúvida não é só do Duvio. Diariamente na minha empresa a gente recebe contatos aqui de empresários, de empreendedores como você também, que está tentando fazer sozinho o registro ou que está buscando uma empresa como a minha para dar uma assessoria com essa mesma dúvida. Como que eu vou ter certeza disso? Como que é um procedimento de uma análise de marca? Como que deveria ser um procedimento de uma análise de marca? Isso vai ajudar você também aí do outro lado a, se você for buscar qualquer outra empresa, ah, Agnaldo, eu não quero a tua empresa, eu não quero o Agnaldo, não quero a empresa do Agnaldo para fazer análise. Se você quiser buscar qualquer outro profissional que você confie para fazer essa análise por você, que você saiba também que deve ser olhado para a tua marca, para que você tenha maior segurança quanto a isso. porque é muito comum, tá? Diferente da minha empresa, mas existem muitas empresas no mercado que você vai buscar fazer um registro de marca e ela vai por telefone te dar um parecer dizendo que a tua marca é viável ou não é viável. Cuidado com isso. Você já vai entender agora aqui que é impossível alguém, em uma ligação, dizer para você se essa marca é viável ou não. Se uma empresa fizer isso com você, uma ligação e dizer que a tua marca é viável, sem ter nenhum parecer técnico, sem ter feito um estudo aprofundado da tua marca, a chance real que essa empresa só está focando em vender o registro de marca para você, o serviço, o assessoramento, e não está preocupado com o resultado do pedido de registro. Porque sim, é possível, sim, ter previsibilidade, é possível, sim, com segurança, saber se o nome que você escolheu para o teu negócio, ele tem chance de ser aprovado pelo NPI, tá? Isso é bem possível. Só que muitas pessoas não sabem que isso é possível ser previsto e acontece o quê? Várias marcas indeferidas, porque essas marcas conflitam com marcas já registradas. E vou mostrar para você aqui, ó, tá? Revista de Propriedade Industrial. Na prática, para você entender aonde eu quero chegar. Aqui o manual de marcas já vou mostrar para vocês também, mas aqui, ó, estou na Revista de Propriedade Industrial do INPI, tá? O que é a Revista de Propriedade Industrial? Essa é a Revista de 12 de março, tá? Revista de Propriedade Industrial é onde o INPI publica todas as decisões. Então, quando a tua marca for indeferida, porque você não fez, não buscou um profissional confiável, né? Ou você não fez uma boa análise de viabilidade, ela será publicada aqui nessa Revista de Decisão do INPI. E olha só no dia 12 de março, vou olhar junto com você aqui, página 13. Vou pegar aqui, marcas em exame de mérito publicado o indeferimento da marca. Vamos lá para essa página? Indeferimento da marca é como o INPI ainda fala aqui, é onde o INPI vai analisar a tua marca com base no que diz no manual e dizer se ela é viável ou não. Então, se você faz uma análise errada, a tendência é que daqui a um ano, um ano e meio, você vai ter uma decisão de indeferimento, como essas marcas aqui. Se você pegar toda essa página, nós temos aqui aproximadamente mais de mil marcas indeferidas e que poderia ter sido evitado esse problema antes, se fizesse uma análise muito bem feita com os cuidados necessários para garantir se a tua marca tem chance de sucesso ou não. Vou pegar aqui com um exemplo, vamos pegar um exemplo aqui em geral, vou pegar um aqui aleatório, mas eu quero que você olhe aqui comigo. exemplo aqui, essa marca foi indeferida por conflitar com marca já registrada. Está aqui, artigo 124. Esse é o motivo mais comum. Se eu voltar aqui, quase todos estão com a mesma decisão. Se nós pegarmos esse processo aqui, independente de quem foi que fez, pegar o processo desse caso, que a gente acabou de olhar aqui, eu vou pegar o número do processo junto com vocês, que foi indeferido, e vou abrir aqui no INPI, ao vivo, agora, enquanto eu gravo esse vídeo. Não estava programado. Essa marca bruta foi indeferida por uma marca que já existe, Bruta Madeiras. Está aqui, a decisão do INPI. Isso aqui é possível ser visto antes. É possível ser previsto antes. E a gente vê aqui que tem uma empresa, inclusive, que fez esse processo para essa pessoa. Então, essa empresa, eu não sei quem é essa empresa, acho que é um material público no INPI, mas esse pedido de registro de marca poderia ter sido previsto antes dessa decisão. E você tivesse buscado uma análise de marca, se essa pessoa tivesse buscado uma análise de marca com um profissional qualificado, como a minha empresa é isso, como a minha equipe dentro da minha empresa pode te ajudar nisso. Então, já agora que eu digo para você, se você está em processo de registro de marca, se você tem uma marca, não tem milagre a ser feito, sabe? O caminho correto é, antes de você usar qualquer marca, é você olhar se essa marca é viável ou não. Então, esse é um caso que eu te mostrei. se nós voltar aqui para o INPI, para a revista, tem vários casos aqui de decisões de indefinimento de marca que foram considerados inviáveis, tá? Vou pegar um caso aqui que não tem um procurador, que é uma pessoa como eu, como você, provavelmente você aí que é empreendedor, tem uma, está tentando fazer sozinha, tem um registro, não tem procurador esse caso aqui, tá? Vou pegar o processo dele, ó, foi indefinido, vamos lá, borracharia móvel, fazão, tá? Não tem procurador, possivelmente é uma pessoa, como você, empreendedor, que ela tentando fazer sozinha o processo, tá? E aqui, marca indefinido, porque já existe a marca fazão registrada, provavelmente na mesma classe, tá? Então, olha aqui, se tivesse buscado uma análise de um profissional qualificado, eu teria evitado esse tipo de decisão do NPI e outros problemas a partir disso que pode acontecer. E aí, como que deveria ser uma análise? Como que abrange uma análise de marca correta, tá? Vou falar como que a gente faz aqui na nossa empresa. A análise de marca, a gente passa por procedimentos internos, a minha equipe aqui faz todo um procedimento de análise com base na metodologia que eu desenvolvi, e que basicamente ela segue o que orienta o próprio NPI, o manual de marcas, tá? Então, após a equipe fazer todo esse estudo, é montado um parecer técnico, onde esse parecer tem lá detalhadamente o porquê a tua marca é viável ou porquê a tua marca não é viável, tá? Então, basicamente é assim que a gente trabalha. Vou te mostrar pra você visualmente o que é o parecer, tá? Olha aqui, ó. Eu não vou deixar ampliado pra não mostrar a marca do cliente, mas isso aqui é um parecer técnico nosso, da minha equipe, de oito páginas para dizer pra um cliente que contratou a nossa análise de viabilidade, nesse caso específico aqui, que a marca dele não é viável para o registro, tá? Então, se ele tivesse buscado uma empresa que não fosse séria, poderia dizer que era viável e ele teria uma dor de cabeça lá na frente. Então, esse é um parecer de oito páginas que a nossa equipe monta com todo o histórico, todo o que é abrangeria, o que é necessário observar para a marca ser viável ou não. O que que isso é bom? Evita que essa empresa continue usando uma marca e cometendo um crime contra uma outra marca que pode gerar consequências jurídicas muito sérias, né? Como se pagar dano moral, dano material, que pode passar aí a casa de 20, 30, 40, 50, 100 mil de indenização por você estar usando uma marca que fere direito de outras marcas. E só o fato de fazer o pedido de registro, isso não te dá direito de fato de usar essa marca, tá? Então, numa análise de habilidade feita pela nossa empresa, a gente consegue te dar segurança jurídica para que você possa já imediatamente começar a usar a marca desde que essa marca não esteja infringindo o direito de nenhuma outra marca já registrada, tá? Então, nossa equipe de profissional aqui vai analisar toda a tua marca, vai montar um parecer, ele vai te dizer claramente se essa marca é viável ou não. E o que que tem, o que que segue esse parecer, tá? A gente basicamente, seguindo a metodologia que eu estruturei na equipe, a gente segue o que está no manual de marcas, né? A gente vai fazer o estudo do quê? Dentro do caso, uma análise, se eu for analisar a tua marca, se a minha equipe for analisar a tua marca. Toda essa ordem de análise padrão do NPM que envolve analisar liciedade, documentação, distintividade da tua marca, veracidade da tua marca, disponibilidade, né? E outros conflitos que podem existir. Se eu pegar só disponibilidade da tua marca aqui, são avaliados outros 17 pontos, tá? Então, é inviável, sendo bem sincero com você, uma pessoa comum que não tenha conhecimento, discernimento jurídico, em um dia, em uma semana, estudar o manual de marcas e achar que tem condição de fazer uma análise correta. ela pode ter sorte de ter analisado uma marca e entender que essa marca tem a grande chance de ter sucesso. Mas só consegue te dar segurança se a tua marca ela é viável ou não se quem fizer essa análise for um profissional qualificado e que tem entendimento profundo do que é necessário para uma marca ser aprovada. Se você não tiver essa análise feita com um profissional, a tua marca hoje pode estar correndo o risco de ser uma marca que conflite com outras marcas já registradas. Como que eu posso te ajudar e como que a minha empresa pode te ajudar? Se você quiser uma análise feita com um profissional qualificado que está sob a minha supervisão, com muito tempo de experiência sobre a viabilidade de marca, se na descrição desse vídeo você pode entrar em contato com a minha equipe. Contratar a minha equipe lá, vamos fazer uma cálcula com você, vamos explicar como que funciona o processo de registro de marca, como que funciona a análise de viabilidade de marca e você vai contratar essa análise. Após te contratar essa análise de viabilidade, em aproximadamente 5 dias a nossa equipe te entrega um parecer e você vai avaliar esse parecer e esse parecer também é entregue por videoconferência. Então a gente manda para você esse parecer, a minha equipe especialista depois na hora de entregar aparecer para você vai fazer uma cálcula com você, vai tirar qualquer dúvida que você tenha e a partir dali vai conseguir junto com você fazer um planejamento estratégico para proteger a tua marca. pensar, se eu não entender a viabilidade da tua marca, se eu não entender, se a minha equipe não entender se a tua marca é viável, nós vamos ser muito claro com você, dizendo, olha, a tua marca não é viável por X, Y, Z. Se a gente entender que a tua marca é viável, a gente vai tirar uma visão do que pode ou não ser protegido, qual que é a orientação correta, se precisa de um pedido, dois, três, quatro pedidos de registro de marca. Agora, sem a minha equipe analisar se a tua marca é viável ou não, não tem porquê eu te dizer quanto você vai investir ou não para a tua marca ser protegida. Porque, às vezes, eu posso dizer que a tua marca é viável para o registro, faz um registro, mas, no final das contas, a tua marca é inviável. E a maioria das empresas que trabalham no segmento de registro de marca tem a prática de focar só na venda do serviço e por isso que elas fazem análise gratuita por telefone, por isso que elas fazem análise gratuita, porque elas não estão preocupadas como nós aqui com o resultado e com o olhar de dono do negócio, sabe? Eu não estou aqui só focado em vender uma análise de marca, e sim pegar um resultado onde eu possa garantir como protetor de sonhos que a minha empresa possa também garantir ajudar você a proteger o nome que representa o sonho, que representa o teu negócio. Então, se para você fizer sentido tudo isso, se você confia no Agnaldo, no protetor de sonhos, que gera conteúdo aqui no YouTube, há muitos anos para você, se fizer sentido e você se sentir confortável e confiável no nosso trabalho, na descrição de vídeo que tem o contato da minha equipe, você pode falar e contratar o nosso serviço e a gente faz essa análise para você e consegue dar uma garantia com segurança se a tua marca tem chance de ser aprovada ou não. Agora, se para você não fizer sentido e você achar que não é justo ter que pagar por uma análise, tudo bem, você pode ir para o Manual de Marcas e estudar, já tem tudo que você precisa lá ou buscar alguma empresa que você acredita confiar aí que faça análises gratuitas e correr o risco realmente de ao final de um ano, um ano e pouco perder o nome ou ter uma marca inviável como se você pegar a revista de propriedade industrial dessa semana você vai ver lá que são diversos pedidos de marcas indefinidas. Para você ter uma base, o INPI recebe mais de 400 mil pedidos de marca por ano e mais de 150 mil marcas são indefinidas, então é um índice muito grande. Eu não quero que isso aconteça com você, eu não quero que você tenha uma marca negada, eu não quero que o teu sonho a tua marca, o teu negócio morra porque você não fez uma análise que o valor é tão insignificante perto do que é o tamanho do teu sonho, do teu negócio. Beleza? É isso, eu te vejo no próximo vídeo aqui, até mais, tchau, tchau.